Olá pessoal, olá meus amores, já me saí do canal Poco da Cultura, estou aqui respirando arte e mostrando isso para vocês. Então aqui a coleção do príncipe regente que eu vou mostrar para vocês. Dom João foi nomeado príncipe regente de Portugal em 1792, dadas as condições mentais de sua mãe, Dona Maria I falecida em 1816 e Dom João VI é coroado em 1818, cercado de artes e de artistas, familiares, interlocutores, construtor e agenciador, decoração, pintoressa e do palácio em Portugal. Aqui ele recebia estudos para os programas decorativos em Lisboa sobre a história de Portugal e passagem do Velho Testamento de autoria de artistas neoclássicos de sua terra natal. E sabemos que foram mais de 10 obras recebidas pelo príncipe das quais reconhecemos 6, duas delas aguardando a restauração. Em termos gerais, o documento mais extenso de listagem de obras de arte ligadas às coleções reais, o príncipe regente, incorporadas no Rio de Janeiro, sobreindica 183 itens em 1822, mas sem saber exatamente o que veio e nem o que, porventura, tinha regressado a Lisboa, pelo que o diálogo entre nossos dois países se deve manter. Então vamos ver essas obras do príncipe regente? Olha que lindo, não é legal? Agora vamos passar para a coleção real. A coleção real reuniu a reunião de quadro pela Casa Real Portuguesa, se não começou, foi objeto de engrandecimento para o Dom João V, na primeira metade do século VIII, e pelos suscetivos membros da família real, além de amantes da arte, a realeza portuguesa, com pintores como a Rainha Maria I e sua irmã Maria Francisca Benedita, e a filha de Dom João VI, Maria Isabel. A Dom João não foi estranho o gosto pela arquitetura e pela pintura, construtor e decorador de palácios e próximo a programas de decoração de pintores portugueses. Ainda não se tem muitos dados sobre as origens dos quadros sendenciados por Dom João a virem para o Brasil. Pensam-se nos palácios que o Dom João, o regente, se dedicara quanto à construção da ajuda, e decoração de Mafra, e ainda o de Belém. Os quadros com o retrato dos reais governantes e alusivos à história de Portuga, que vieram para o Rio de Janeiro, passaram o passo da cidade, hoje imperial. Em 1828, cerca de 49 dessas telas foram para a Academia Imperial de Belas Artes em 1862, das quais hoje se identifica mais de 30. Eu vou mostrar algumas. Essas são a coleção real de Dom João VI. Boa tarde. E aqui o canal Foca na Cultura, eu indico para vocês, para vocês virem visitar aqui o Rio de Janeiro, o Museu de Belas Artes, com lindas obras, está aberto ao público, até às 6 horas da noite, todos os dias. Então aqui é muito importante vocês virem visitar, para vocês saberem um pouco da cultura brasileira, um pouco do reinado. Essa daqui é a coleção real de Dom João VI. Então, pessoal, não é lindo? É bom a gente respirar a costura, se inspirar. Até com isso tudo aqui é inspiração para escrever as poesias. Ficar aqui dentro é sem um banho cultural muito grande. emoção também, porque a gente está vivendo aqui um pouco de tudo que viveram no Palácio, as pinturas de Dom João, de toda a realeza, esses quadros importantíssimos para o Brasil, para a cultura brasileira, para a história do Brasil. São coisas históricas. Então fica aqui. Um beijo do canal Foca na Cultura. Tem que ter um barulho para a cultura brasileira. Tem que ter um barulho para a cultura brasileira.